é isso aí pessoal bem vindo a mais um vídeo nesse vídeo de hoje eu estarei explicando como usar esse equipamento tá esse é um alicate amperímetro também tem a função de multímetro ok vou dar uma breve explicação do funcionamento desse equipamento esse equipamento ele mede tensão contínua tensão alternada e mede também como é alicate amperímetro você não precisa decapar o cabo para poder medir a tensão que está passando por ele ele também ele faz teste de continuidade se você quiser saber se o cabo está rompido ou não ele também tem essa função ok então vou só tá explicando tensão alternada tá nessa primeira opção aqui ó que atenção alternada é o tensão é atenção que tem na nossa residência seja 110 ou 220 ou 380 ou 440 volts certo ó lembrando tensão tensão alternada é o que tem um ver de tensão e tem um tiozinho em cima que é o símbolo de tensão alternada ele vai medir a corrente a corrente não atenção que tem na sua residência ok vou dar um aqui ó aqui na na região que eu moro é 227 volts 220 ok aí tá aí se fosse 110 ele ia ser um fase um neutro aí ele ia tá medindo 127 volts aproximadamente e agora tensão contínua que que é tensão contínua é a mesma atenção que tem na em baterias tá bateria do carro pilhas então vou fazer uma breve demonstração aqui então corrente alternada você vai selecionar a opção ver de tensão e o tiozinho certo que atenção tem na corrente contínua corrente contínua é o ver com os traços sejinhos tá que é corrente contínua você não pode errar isso que você você errar você confundir com a tensão um exemplo você colocar na corrente contínua ligar na corrente alternada você vai queimar o equipamento tá então agora corrente contínua eu tenho uma bateria aqui para simular para mostrar para vocês como funciona essa bateria é uma bateria 9 volts certo eu selecionei aqui a opção corrente contínua e agora eu vou pegar o polo positivo aqui é o vermelho e tá aqui ó positivo correr e aqui negativo é que ela tá o positivo e negativo e vai colocar aqui ó dessa aqui ó atenção que tá me dando 8 8 volts 8.1 ela é 9 só que aí como já vai usando vai caindo um pouco da da corrente dela entendeu bom então pessoal é isso vocês não não pode confundir essa informação aqui ó tá entre contínua e alternada agora o teste de continuidade é seguinte ó essa opção aqui aí você coloca essa opção e médio testa né para ver se ele tá dando continuidade se vocês quiser como é que é saber como funciona essa opção de alicate amperímetro se coloca no comentário aí que eu faço um vídeo explicativo para vocês beleza é no demais é isso pessoal esse é o vídeo e assim eu tô com um projeto aí que eu vou trazer muito conteúdo para o canal tá é para quem tem interesse aí em elétrica eu vou ensinar montar layout de iluminação vou ensinar a instalar spot no na sanca eu vou ensinar a instalar paflon de sobrepor paflon de embutir eu vou ensinar a fazer uma sanca de isopor meu tem muita coisa aí fica ligado aí tá ative o sininho aí quem não é inscrito se inscreva obrigado aí pela participação um abraço